A partir de agora está no ar. O programa Juntos e Misturados. Apresentação Zé Bento, a nova sensação do momento. Zé Bento, a nova sensação do momento. Segura o mulherada, o Zé Bento está chegando e ninguém fica parado. Olá, cheguei, cheguei mulherada. Agora vocês vão sentir o ritmo da pisada. Olá, cheguei, cheguei mulherada. Agora vocês vão sentir o ritmo da pisada. Zé Bento, a nova sensação do momento. Pare de pensar em besteira, se ligue no que eu vou lhe dizer. Tem gente ruim que fala de mim, só pra me queimar com você. Nossa história é um grande sucesso e isso ninguém pode negar. É você que eu amo, é você que eu quero. Já disse mil vezes, meu amor é sincero. Te dou minha vida e você duvida de mim. Você que deita comigo na cama, acende meu fogo que mantém essa chama. Será que eu preciso gritar que te amo? Zé Bento, Zé Bento, a nova sensação do momento. É isso aí, gente! Olá, gente, boa noite. Boa noite, meus queridos amigos internautas. Estão começando mais uma programação juntos e misturados. Vamos bater palmas, gente! Olha só, gente, essas palmas são dedicadas aí a todos os nossos queridos amigos internautas e a todos vocês que hoje estão presentes aqui, né? Hoje eu estou com uma galerinha massa, pessoal bacana demais, grandes amigos, cantores que já passaram no meu programa e retornaram a esse programa maravilhoso. Quero agradecer, desde já, ao grande amigo Antônio Carlos Cowboy, figura maravilhosa, hoje marcando presença, Luíso Alves, Leide Nel, tranqueirinho do forró, hoje vai sabugar aqui, fazer a festa. Música nova com a banda Geração Nível, marcando presença, Daniel Mar, Fernando Grace. Hoje nós vamos botar para sabugar aqui a TV Sinec, porque nós aqui, cada vez mais, melhor, e a companhia de vocês, com certeza, é bom demais. Gente, quero agradecer. Chegamos aí mais um sábado lá, mais uma programação. Hoje é dia 7, né, gente? 7, dia 7 de março. O mês está correndo muito rápido. E quero agradecer, desde já, mandando um abraço, aí a Viviane Souza, grande produtora, marcando presença, aí sempre com a gente. Muito obrigado pelo carinho. E quero agradecer, também, a Luz de Pontes, na cidade de Campinas, e a todos os nossos queridos amigos e internautas. Lá para a minha querida e adorada cidade de Caririassu. Um beijo a todos os caririassuenses, aí, dessa cidade maravilhosa. Gente, hoje eu não posso demorar muito, não, porque o trem hoje está doido. Hoje nós está aqui, eu quase que fazia uma surpresa, hoje eu trabalhei aqui, com chapéu diferente. O cowboy falou, Zé Bento, mas quando eu coloquei o trem lá em cima, mas não é que o trem ficou bom? Pô, não anda aqui. Aqui, olha. Agora vocês vão ver. Olha só. É, meu companheiro, eu ia entrar assim, fazendo essa. Olha só. Olha só, que estilo, né? É isso aí, gente. Olha, que maravilha. Valeu, cowboy. Obrigado. Então, gente, quero agradecer, mandando um beijo muito especial à minha galerinha que está em casa, ao David, à Daniele, curtindo meus filhos maravilhosos, né? E também para a Adriana e o Jesus, que estão lá curtindo aí a nossa programação aqui, né? Minha família maravilhosa. E também lá em Francisco Morato, um beijão à minha filhona Daiane e minha netinha Esther, que era para estar aqui hoje, mas de vida ela está tossindo muito e esse tempo não está ajudando muito, né? Então, não pôde vir. Mas, filha, se Deus quiser, vai dar tudo certo e próximo sábado você estará de volta, tá bom? Aqui conosco, tá, gente? Bom, o Zé Bento ficou bonito de chapéu. Eu acredito que possa ser que eu venha muito mais. E agradecer também a toda a direção da TV Sinec pela paciência e a tolerância de suportar o Zé Bento aqui todos os sábados, aqui pela TV Sinec. Gente, vamos dar início à nossa programação porque agora vai ser assim, tum, 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 tum. e vamos que vamos. Deixa eu começar com esse cara maravilhoso, grande personalidade, pessoa que eu tenho respeito e admiração, grande cantor que vem surgindo e vem trazendo suas músicas maravilhosas e aqui juntos e missionados com vocês, Daniel Ma. Canta pra nós, se bora, se bora, se bora, Brasil! Este amor de mais antigo amor de mais amigo que de tanto amor viveu que manteve acesa a chama na verdade de quem ama antes ou depois do amor Neste mundo diz amante só você amada, amante faz o mundo de nós dois esse amor sem preconceito sem saber o que é direito faz as suas próprias feiras que trutua no meu leito que explode no meu peito e supera o que já fez E você, amada amante faz da vida um instante ser demais para nós dois Amada, amada amante Amada, 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 amante Faz as suas próprias regras Que brotua no meu leito E explode no meu peito E supera o que já fez Neste mundo diz amante Só você amar amante Faz o mundo de nós dois Amada, amada, amante Amada, amante Amada, amada, amante Amada, amante Amada, amante Amada, amante E essa é a minha música Essa música aí é pro Zé Bento Que ele gostou muito, hein? Roberto Carlos Tudo vai mudar no dia em que eu partir Nada do que fomos vai sobreviver Vou estar presente em sua soledão Ninguém vai conseguir matar tanto amor Sem o teu calor Foi tanto amor que eu dei E tanto vai durar Minha lembrança vai fazer você chorar É, sucesso, sucesso Programa Juntos e Misturário Com a Daniela Só aqui na TV Sinec Só tudo é bom Noites tão vazias Sei que vão chegar Vou mover mil vezes Sempre quis sentir Minhas mãos querendo acariciar Suas mãos Sempre que sozinho eu ficar Tudo vai mudar no dia em que eu partir Pouco, importo muito O que sobreviveu Todas as lembranças Não vão adiantar O meu amor Em seus passos Quero ficar Vem para mim Em mistério Sem credor Há de sentir Que em sua vida Ainda estou Foi tanto amor que eu dei E tanto vai durar Minha lembrança vai fazer você chorar Chorado demais! Xuxa show! É isso aí, entendeu? É isso aí, entendeu? Tá vendo o vento para o Brasil e o mundo Através daqui TV Sinec A melhor imagem HB do mundo e do Brasil Se você não cantasse essa música Agora tinha uma pessoa que estava ali do lado de um grande amigo meu E estava dançando Eu gosto de gente Sete anos, né? Depois teve um amigo meu também Que gravou Também ficou muito bom com ele também Mas eu Não, com certeza A voz quando se encaixa, com certeza Eu quero agradecer No convite Você sabe, pode sempre convidar o Daniel Mark E o Daniel Mataíde, sabe? E eu quero marcar com você um dia Para a gente fazer aquele grande especial Que eu já arrumei duas bailarinas Aí sim Quando vem, vamos fazer esse especial Deixa para o mês que vem Que a gente vai arrasar nesse especial Eu quero agradecer A todos os meus amigos do Centro E que sucesso para eles todos Todos os internautas do Brasil inteiro Os meus fãs do Brasil Ao BN da Rádio Rapuã Lá de João Pessoa Ao Fernando de Oliveira Da Rádio Serrano de Araruna Que está sempre do Guadalho da Neumara Nesse Brasilzão E você sabe que Daniel Mar Já é conhecido em todo o Brasil Com a nova música aí Se beber, não dirija, né? Pois é É um sucessão aí Do Daniel cantando aí Grande sucesso Do Sebastião Ferreira Bezerra Na voz do Daniel aí E está botando para quebrar E quiser Quem quer contratar o Daniel Mar É só ligar Facinho, facinho É só ligar 6025, né? 6038 Aí você vai ter aquele show gostoso Um show eclético É forró É romântico É internacional Daniel Mar faz de tudo É isso aí Falou Brasil Tchau, obrigado Esse é meu grande amigo Daniel Mar Marcando presença Para vocês que estão em casa Um grande abraço Aí o Antônio Carlos Ainda acredito Está curtindo a programação Mandando um abraço aqui Para todos os cantores Aqui marcando presença Antônio Carlos Valeu meu querido amigão Segunda-feira A gente está juntos E misturado com o Zé Bento Lá na CD Camus Que é a partir das 20 horas Fazendo a programação Lá marcando E marcando presença E falando do seu trabalho E dia 4 Dia 4 de abril Um especial Aqui com o Antônio Carlos Ainda acredito Cantando aquelas músicas Bacanas demais Suzy Olhares O sonho não morreu E ainda acredito E muitos mais Sucesso bonito aí Próximo dia É dia 4 Está próximo Está pertinho Rapidinho Um passo E próximo sábado Não percam Programação do Zé Bento Aqui Aqueles que participaram Do meu CD Do primeiro e segundo Vão estar presentes E Leide Nel Tranquerinha do forró A Leone Santos Presença também Marcante Jó Calemos Vai estar presente A Sucena Andreviana Cantando a música Alô Que está chamando Já estamos em estúdio Gravando essa Regravando essa música Para poder cantarmos aqui Próximo sábado Não percam A partir das 19 horas E agora Vamos trazer Mais um Para cantar para nós Mas não saia daí Que daqui a pouquinho Tem Leide Nel Antônio Carlos Calvoia Que vai Gente O cara é doido Ele canta assim E vai lá E quando você vê assim Você vê o jeito Aloysio Alves Cantando daqui a pouquinho Também Na banheira Esse cara é fera Viu gente Daqui a pouquinho E Banda Geração Nível Vai falar um pouco mais Do lançamento do CD Dia 11 Lá na cidade Itapevita Certo? Mas agora eu vou trazer Esse grande fera Uma pessoa maravilhosa Grande amigo do Zé Bento Conterrano também Eu estive bem pertinho Da cidade dele Que é bem próximo O açude lá Do Castanhão Lá em Fortaleza Eu estou falando dele Fernando Grenke Vem pra cá Fala garoto Fala garoto Simbora Obrigado Obrigado Alô Brasil Alô galera Estou a querida Acordei de madrugada É sucesso Só pensando em você Sem você eu não sou nada Porque me faz sofrer Não faz assim Tem dó de mim Preciso te ver Não faz assim Tem dó de mim Preciso te ver Lágrimas que rolam em meu rosto Tristeza, dor e paixão Não suporto mais Mentir para o meu coração Não suporto mais Mentir para o meu coração Perdoa querida Perdoa Esqueço o passado Perdoa querida Perdoa Se eu fiz tudo errado É isso aí Perdoa querida Acordei de madrugada Só pensando em você Sem você eu não sou nada Porque me faz sofrer Não faz assim Tem dó de mim Preciso te ver Não faz assim Tem dó de mim Preciso te ver Lágrimas que rolam em meu rosto Tristeza, dor e paixão Não suporto mais Mentir para o meu coração Não suporto mais Mentir para o meu coração Perdoa querida Perdoa Perdoa Esqueço o passado Perdoa querida Perdoa Se eu fiz tudo errado Perdoa querida, perdoa, esqueço o passado Perdoa querida, perdoa, se eu fiz tudo errado Perdoa querida, não erro mais Obrigado, é um sucesso a ele, Fernando Drake Rapaz, perdoa querida, é pedir mais né, pedindo ajuda É, perdão né Gente, perdoa querida, que a gente tropeça, escorrega, cai Mas a gente põe a mão para não bater o bumbum, bate a mão e para voltar rapidinho Exatamente Então vamos perdoar, perdoa o Fernando Drake É isso aí, Fernando, mas é bom demais ter a tua presença mais uma vez aqui no meu programa Eu que agradeço muito E o que eu gosto, eu ligo para você Fernando, e aí, como é que é? Vamos que vamos Estamos juntos e misturados, isso é bom demais Obrigado, obrigado Esse é o Daniel Mar da vida, igual essa figura maravilhosa São cantoras maravilhosas que eu tenho um carisma muito grande Daniel Mar é o cara né É o cara né Vamos cantar mais? Vamos lá Vamos lá Solta o som DJ Mas Fernando Drake para você Vamos começar o forró agora Forró Forró só presta se tiver mulher Claro né Forró só presta se tiver mulher Se tiver mulher Se tiver mulher Forró só presta se tiver mulher Se tiver mulher Se tiver mulher Quando chego no forró Se não vejo mulher Volto imediato na punta do pé Se entro no salão Começo a olhar Se tem mulher Se tem mulher Bonita eu quero conquistar Pego na mão dela e chamo pra dançar Danço com loira, com ruiva, com morena Danço com magra, com gorda, com pequena Nada me importa, eu quero é namorar Pego na mão dela e chamo pra dançar Forra só presta se tiver mulher Se tiver mulher, se tiver mulher Forra só presta se tiver mulher Se tiver mulher, se tiver mulher Segura o Brasil, dança forra pro Fernando Kreiker Fernando Kreiker também é forró Forra só presta se tiver mulher Se tiver mulher, se tiver mulher Forra só presta se tiver mulher Se tiver mulher, se tiver mulher Quando chego no forró, se não vejo mulher Volto imediato na ponta do pé Se entro no salão, começo a olhar Se tem mulher bonita, eu quero conquistar Pego na mão dela e chamo pra dançar Danço com loira, com ruiva, com morena Danço com magra, com gorda, com pequena Nada me importa, eu quero é namorar Pego na mão dela e chamo pra dançar Forra só presta se tiver mulher Se tiver mulher, se tiver mulher Forró só presta se tiver mulher, se tiver mulher, se tiver mulher Sinec, né? A todo mundo aí, agradecer a essa galera maravilhosa daqui também, cantores, cantoras, né? Pois é, e a tua presença aqui, com certeza, para uma diferença, Fernando Gracie, uma grande personalidade, que mora lá numa cidadezinha bem próximo ao Castanhão, né? Já Guaribara, né? Já Guaribara, né? Então, quero agradecer o carinho de todos os cearense, né? O lugar só tem tatu. Só tem tatu. Tatu, não tem mais, acabou tudo. Acabou, agora é tatu. Ele que, olha, a história da cidade dele é uma história bem interessante. Esse dia nós vamos contar para vocês, tá bom? Gente, é bom demais ter aqui, Fernando, cara. Obrigado. Que forró, esse forrózinho aí, forró tem que ser mulher, né? Composição do Fernando Greco, hein? Tudo com posição sua. Esse forró é? O que eu gosto, não, forró tem que ter mulher. Se não tiver mulher, imagina você tirar o cangote de outro, não dá certo não. O trem fica doido, meu padre. Tem que ter, só poder ficar bom, né? Mas, Fernando, quero agradecer a tua presença mais uma vez. Obrigado, obrigado. E agradecer a todos os amigos internautas que estão curtindo a nossa programação, porque sem você, com certeza, a minha programação não iria ao ar, né? Mediante de todos os cantores presentes. E sem os amigos internautas, se não estivesse curtindo, assistindo em casa, com certeza, a programação seria zero. Mas, graças a Deus, a minha programação cada vez cresce mais, mediante aos colegas e amigos internautas, a compartilhação de cada um amigo internauta. É tanto que eu acho bonito que, às vezes, tem gente que não canta no meu programa, não vem ao meu programa, não é cantor, é apenas amigos, e compartilha o que eu mando. Fala, ó, tal dia vai ter os cantores na minha programação. Quando eu olho lá, está tudo compartilhado. Então, a gente acredita que esse pessoal é que nos auxilia muito. Exatamente. Agradeço aí aos internautas de todo o Brasil, de todo o mundo. E a você também, agradeço muito. Muito obrigado. Obrigado, hein? Vai com Deus. Obrigado. Fernando Gays, é isso aí, gente. Quero mandar aqui um abraço a toda a galerinha que está curtindo pela TV Santarém em Portugal, e agradecendo também a galerinha que curte aí pela TV Nova Iorque, lá nos Estados Unidos. Um beijo a todos vocês. Muito obrigado pelo carinho. Na TV Resisto, lá no Vale do Ribeira, curtindo aí a nossa programação. Que Deus ilumine a todos. Obrigado pelo carinho. A todos os amigos internautas, que Deus proteja a todos vocês. Vamos sempre juntos e misturados pela CDK Music e também pela TV Sinec, que aqui é bom demais, melhor ainda estar com vocês. Está certo? E a programação prossegue. Sucesso que toca na CDK Music. Vem para a TV Sinec. E ele hoje, marcando presença, veio marcar presença, uma pessoa que eu fiz uma entrevista muito bacana. Entrevista não, eu gosto mais de falar que é um bate-papo que a gente tivemos na CDK Music. E hoje ele veio prestigiar, mais uma vez, a sua presença no meu programa. Eu estou falando dele, Aluísio Alves. Canta pra nós! Simora São Paulo, Simora Brasil! Simora Brasil! Toda vez que eu chego em casa, ela sempre me procura. Doida pra fazer amor, quer me levar à loucura. Eu cansado do trabalho, já um pouco sonolento. Mas quando ela tira a roupa, confesso, eu não aguento. É aí que o bicho pega, é amor a noite inteira. A gente faz amor até dentro da banheira. É aí que o bicho pega, é amor a noite inteira. A gente faz amor até dentro da banheira. Ela faz estributismo pra chamar minha atenção. E eu que não sou de ferro, confesso, fico doidão. Me rendo aos seus caprichos, não tem como revistir. De antes daquela cena, já não dá para fugir. É aí que o bicho pega, é amor a noite inteira. A gente faz amor até dentro da banheira. É aí que o bicho pega, é amor a noite inteira. A gente faz amor até dentro da banheira. É aí que o bicho pega, é amor a noite inteira. A gente faz amor até dentro da banheira. É aí que o bicho pega, é amor a noite inteira. A gente faz amor até dentro da banheira. É sucesso, meu Deus, esse aluno. Tá tendo a presença, ela é júteis e visceral. Na televisão, só ele dança nessa tela. Quando chega o outro dia, é a mesma rotina. Ela com sua magia, me leva pra piscina. Provoca o meu desejo e me faz um cafuné. Daí eu logo percebo, eu já sei o que ela quer. É aí que o bicho pega, é amor a noite inteira. É aí que o bicho pega, é amor a noite inteira. A gente faz amor até dentro da banheira. É aí que o bicho pega, é amor a noite inteira. A gente faz amor até dentro da banheira. Mexe de lá que eu mexo de cá. Vamos ver que o bicho vai dar. Mexe de lá que eu mexo de cá. Vamos ver que o bicho vai dar. Mexe de lá que eu mexo de cá. Vamos ver que o bicho vai dar. Mexe de lá que eu mexo de cá. Vamos ver que o bicho vai dar. Na dança do mexe, mexe. Tudo pode acontecer. Se você mexer comigo, também mexo com você. Mexe bem devagarinho pro meu fogo acender. Na dança do mexe, mexe. Eu também quero mexer. Mexe de lá que eu mexo de cá. Vamos ver que o bicho vai dar. Mexe de lá que eu mexo de cá. Vamos ver que o bicho vai dar. Mexe de lá que eu mexo de cá. Vamos ver que o bicho vai dar. Mexe de lá que eu mexo de cá. Vamos ver que o bicho vai dar. Todo esse seu rebolado, só desperta o meu desejo. Fico doido ou alucinado, querendo te dar um beijo. E a dança do mexe, mexe Quero mexer com você Mexe assim daquele jeito Só você sabe mexer Mexe de lá que eu mexo de cá Vamos ver que bicho vai dar Mexe de lá que eu mexo de cá Vamos ver que bicho vai dar Mexe de lá que eu mexo de cá Vamos ver que bicho vai dar Mexe de lá que eu mexo de cá Vamos ver que bicho vai dar Todo esse seu rebolado só desperta o meu desejo Fico doido, alucinado, querendo te dar um beijo Na dança do mexe, mexe, quero mexer com você Mexe assim, daquele jeito, só você sabe mexer Mexe de lá que eu mexo de cá, vamos ver que bicho vai dar Mexe de lá que eu mexo de cá, vamos ver que bicho vai dar Mexe de lá que eu mexo de cá, vamos ver que bicho vai dar São Paulo Legal Quase que eu dançava lá Mas não conseguia acompanhar seu ritmo Ufa Obrigado Obrigado a todos que estão presentes aqui na plateia Os cantores, os colegas todos Muito obrigado E a todos que estão em casa curtindo Através da TV Sinec Internet também Obrigado todo mundo Se ele está cansado assim Imagina quem dança Porque ele canta e dança Mas imagina a pessoa segurar o tranco Mas a gente segura no show A gente vai uma hora e meia, duas horas Tranquilo Quem quiser levar o Aloysio Alves é muito fácil É 11 São Paulo 973 15 0553 Tem o e-mail também Aloysioalves.67 Arroba.email.com E no meu social também Lá você vai encontrar Pelo Facebook Aloysio Alves já encontra você Se não me achar fala com o Zé Bento Que fica mais fácil Com certeza 981033281 Procura o Zé Bento Que com certeza Nós levaremos esse mega O cara é show gente Ele aqui só está fazendo Só um make-off Da nossa programação Mas esse cara É muito Quenismático Tem um estilo seu Próprio próprio De dançar Então vamos levar essa figurinha Maravilhosa Aí a sua cidade Você é daqui mesmo de São Paulo Não, né? Piauí Piauí Mas mora aqui São Paulo Uma cidadezinha lá do Piauí Maravilhosa Os piauienes São pessoas bacanas Pessoas maravilhosas Tem uma cunhada Piauiense Pessoas muito bom Então gente É bom demais Aliás Cunhada e cunhada O esposo da minha irmã Também Ao Bastião Aquele abraço Lá de Picos Piauí Obrigado, tá? Valeu Obrigado Não estou servindo, irmão Esse cara é fera, meu Vai lá na Seleca O pessoal fala Zé Bento Com aquela música Na banheira Porque é uma música Bem feita É uma música que faz Faz a diferença Não é isso? É isso aí Para vocês que estão em casa Quero agradecer Desde já Esse carinho Mário Uma Vez A todos vocês É Daqui a pouco Banda Geração Livre Já está ali preparadinho Lembrando que dia 11 Dia 11 de abril A partir das 18 horas Lá na cidade de Itapevi O lançamento desse CD Maravilhoso dele CD oficial Viu, gente? Vocês não podem ter Entrada franca Vamos levar toda a família Não vai ser uma coisa Bagunçada Porque às vezes O cara fala Mas leva a família Mas lá vai ser uma coisa Muito ética Uma coisa muito bacana Leva toda a família Vai ser da 18 No máximo que chegarmos Umas 23 horas De show Então vai dar para você ir para o show E depois você ir para outros lugares Se divertir Mas vamos prestigiar Essa banda maravilhosa Que é a banda Geração Univer Figura maravilhosa E dia 19 de abril Também estarei Lá na cidade de Lavras No mega show Será o Agora me deu um branco Dejaí Araújo Vai ter um show Aço Também ar livre Das Vai ser Das 10 da manhã Até as 0 horas da noite Então vamos lá Curtir Dia 19 de abril Tá bom? Vamos lá Praça livre Para todo mundo A toda galerinha Aí de Lavras Um abraço Tá bom? Bom Eu vou trazer esse cara É suspeito De chamar ele Porque nós Viramos um ícone Amigos Ele passou a ser meu ídolo Eu também passei a ser ídolo dele Ele passou a ser meu amigo É o amigo dele Ele Meu, esse cara é fera Grande irmão Não Peraí, tem mais outra parte Ele passou a ser meu irmão E o irmãozinho dele Mas estamos sempre juntos E misturados É um prazer Ter essa figura No meu programa Eu tenho respeito E dedicação por ele Porque ele é um cara Fera É um grande amigo Você viu O voz é um dele E o coração do cara É meu Eu tô falando dele Antônio Carlos Cowboy Cantar Zé Bento Parabéns pelo programa Meu irmão Abraço As internautas Do Brasil Do mundo Eu te amo Como nunca Amei ninguém Eu te quero Com toda a ternura Meu bem O lindo amor Que nós sentimos querida Em minha vida Eu não senti por ninguém Toda magia E sedução Trouxe alegria Trouxe alegria Para o meu coração E o seu jeito maroto E moleca de ser Vai fazendo Vai fazendo Todos os dias Meu amor Renascer Eu quero outra chance Meu bem Para poder te amar A vida é maravilhosa Que até nos permite sonhar O tempo que passa depressa Surpresas ele vem trazer Talvez no futuro Meu bem Contigo Eu possa viver O amor é lindo O amor é pra ser vivido intensamente É só entregarmos o nosso coração A pessoa certa Eu quero outra chance Meu bem Para poder te amar A vida é maravilhosa Que até nos permite sonhar O tempo que passa depressa Surpresas ele vem trazer Talvez no futuro Meu bem Contigo Eu possa viver Talvez no futuro Meu bem Contigo Eu possa viver Eu possa viver Eu possa viver Viver Vamos bater palma É isso aí, Zé Bento Simbora Rapaz Que presença maravilhosa Você no meu programa Vamos agradecer Os internautas do Brasil Do mundo, né? Com certeza A família Senec Obrigado a você pelo convite A Viviane Souza Beijo no coração A Célia, minha esposa Hoje aqui comigo, né? A Célia sempre está junto Se misturando E todos os radialistas Do Brasil e do mundo Que estão tocando A música de Antônio Carlos Do Calvoi A Viviane Souza Como divulgadora Produtora nossa, né? É, grande produtora Vivi Parabéns, Vivi Pelo trabalho Obrigado aí Pelo carinho Pela amizade Pela parceria, né? E eu agradeço De coração a todos Todos os amigos Que estão tocando realmente Com muito carinho As músicas De Antônio Carlos Do Calvoi E dos meus amigos também Com certeza, né? E é um prazer Eu fico feliz De ter você no meu programa Porque a gente Como nós temos sempre um ditado Nós não rasgamos seda Simplesmente somos o que somos O Calvoi Tem o seu estilo E hoje Ele está aqui no meu programa Não deveria estar Mediante algo que aconteceu lá Verdade Quase que não chega Quase que não chega Mas você vê que isso É um profissional Que fala assim Estarei no seu programa E com certeza Mas tem uma coisa, parceiro A outra vez Eu também me enrolei E eu não pude chegar Mas teve um cara Bacana demais Um irmãozão No meu coração Que chegou lá Na Amaral TV E dominou meu programa Apresentou Com categoria, né? E a Viviane Souza Ela tomou conta do espaço E foi maravilhoso O Zé Bento, né? Ele esteve lá apresentando E foi maravilhoso Obrigado, meu irmão Eu que fico feliz E estamos juntos E quando você foi de férias Eu estava aqui Pois é Ele ficou amizando aqui Tem um ditado no Facebook Que fala assim Amigo de verdade é igual parafuso Quando você aperta Vê se o trem aguenta Se rebentou Porque não é verdadeiro Né, Zé Bento? É verdade Simbora Vamos mais um aí Eu quero ver você cantando Eu quero sim Então simbora Simbora Sorte o trem então, DJ É isso, bola Simbora Opa Caiu errado É número um, sou É, trem, bom Mais um É, do CD1 Agora vai falando do seu trabalho aí, viu? Todos os domingos Às 18h às 20h Amaral TV Programa noite é nossa Simbora, agora sim Agora, agora vai Só no trem Eu quero, quero Eu quero sim Eu quero, quero essa mulher pra mim Eu quero, quero Eu quero sim Eu quero, quero essa mulher pra mim Quando ela passa com seu charme e sedução Bate, bate, bate forte, bate forte o coração Sua beleza me deixa todo animado Já descobri que estou apaixonado Eu quero sim Eu quero, quero essa mulher pra mim Eu quero, quero Eu quero sim Eu quero, quero essa mulher pra mim Ainda ontem consegui falar com ela Com muito charme ela sorriu pra mim Foi me dizendo que também estava afim Agora eu tenho essa mulher pra mim Eu quero, quero, quero sim Eu quero, quero essa mulher pra mim Eu quero, quero, eu quero sim Eu quero, quero essa mulher pra mim Eu quero, quero, eu quero sim Eu quero, eu quero sim Eu quero, eu quero sim Eu quero, quero essa mulher pra mim Eu quero, quero essa mulher pra mim É, e já ganhei Agora eu tenho essa mulher pra mim Sim, agora juntos e misturados Até Altas aulas A noite é nossa Juntos e misturados Gente, juntos e misturados Virando a noite é nossa Aqui na TV Sinec É bom demais, cara Eu quero agradecer a sua presença Domingo passado Que foi um programa voltado pro meu aniversário Que foi na sexta-feira E você, a Sueli, Felipe Maia Vários amigos que estavam comigo Eu me sinto honrado e feliz Aqueles que lembraram e foram ao programa Não deu pra todo mundo cantar duas músicas Cada um cantou uma, mas não importa O que importante foi a presença, né, Zé Bento? Com certeza, com certeza a presença E ao seu programa Não tem como a gente dizer não Pela, pelo, como é que diríamos Pela recepção que você tem com os seus cantores Ter um respeito e a dedicação Isso faz com que a gente crie mais vontade de estar E da postura que você confia e acredita Em todos aqueles que estão ali ao seu redor Que são os cantores Mas precisa, né, Zé? Eu acredito que os cantores vão lá Com muito respeito ao teu estilo, ao teu jeito E a minha pessoa Porque eu acredito que todo mundo tem um sonho E o meu sonho é o sonho de cada um de nós aqui presente Com certeza Não é verdade? Verdade Então, a gente tem o direito a sonhar E o sonho vira realidade É só a gente acreditar, né? Com certeza Não importa o tamanho da realização O importante é sonhar e viver E viver Quem não sonha, não vive E quem quiser contratar o Antônio Carlos Cowboy 998-99-6133 998-99-6133 É meu WhatsApp também É só ligar Vamos lá Abraço, sucesso Todos os domingos Aí amanhã Né, domingão Todos os domingos Às 18h, às 20h À noite É nossa Nossa E sempre juntos e misturados Também, com certeza Obrigado, meu irmão Com o seu sucesso aí Até mais Até mais Esse é o Antônio Carlos Cowboy Esse cara é fera Ou se quer falar ao vivo Com o Zé Bento Liga também 98103-3281 Com certeza Vocês vão falar ao vivo E a cores pra vocês Tá bom? Quero agradecer também A Maria Kervner Lá em Carilhaçu Curtindo A Miguelina Moraes Aline Moraes E a toda a galera Lá de Carilhaçu A minha querida Mãezinha Dona Divina Um beijo no coração Se recupera, tá? Em julho estarei chegando aí Pra nós fazermos aquela festa maravilhosa Tá, minha Mãezinha? Um beijo à senhora aí Que eu te amo muito Gente, agora eu vou trazer Esse pessoal bacana demais É uma banda que eu carrego no coração São garotos jovens São pessoas maravilhosas Grandes amigos E eu tenho respeito por eles Pela dedicação E pela simplicidade de cada um Sabe? Eles receberam o Zé Bento Muito bem na casa deles Na rádio Lá no Niver Play E eu tenho carisma por essa banda De coração mesmo Viu, gente? Então, inclusive, eles até gravaram minha música E eles vão mostrar pro Zé Bento hoje Como ficou a música Morena Linda Eu estou falando da banda Geração Univer Opa! Fala, simbora! Vamos lá! Simbora! Veja que morena linda Que chegou no salão Ela mexe, 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 mexe com meu coração Eita, morena bonita Que parece um avião Olha como ela dança, dança, dança Sem parar Morena, não faz assim Para não me machucar Morena linda Meu bem querer Morena, o que é que eu faço Para conquistar você Para conquistar você Morena linda Meu bem querer Morena, o que é que eu faço Para conquistar você Geração Univer Arroba, a onda do Zé Bento Veja que morena linda Que chegou no salão Ela mexe, 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 mexe com meu coração Eita, morena bonita Eita, morena bonita Que parece um avião Olha como ela dança Dança, 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 dança Sem parar Morena, não faz assim Para não me machucar Morena linda Meu bem querer Morena, o que é que eu faço Para conquistar você Morena linda Meu bem querer Morena, o que é que eu faço Para conquistar você Seja aqui, morena linda Que vem chegando o salão Chega, chega É pra cá Morena linda Meu bem querer Morena, o que é que eu faço Para conquistar você Morena linda Meu bem querer Morena, o que é que eu faço Para conquistar você Essa é a Banda Geração Livre Vamos bater palma Chegando mais sucesso Para você Onde mais? Morena linda Na voz da Banda Geração Livre Isso é um orgulho demais Para os adentro Essa mulher me enlouqueceu Ela que monta em cima de mim Ela pirou de vez Tá pensando que eu sou seu cavalinho E eu vou dizendo assim Vai, vai, vai do cavalinho Vai, vai, vai Vai, vai do cavalinho Vai, vai, vai Vai, vai do cavalinho Vai, vai, vai Vai, vai do cavalinho Essa mulher me enlouqueceu Ela que monta em cima de mim Ela pirou de vez E tá pensando que eu sou seu cavalinho E eu vou dizendo assim Vai, vai, vai do cavalinho Vai, vai, vai Vai, vai do cavalinho Vai, vai, vai Vai, vai do cavalinho Vai, vai, vai Vai, vai do cavalinho Olha o potoque 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 Segura a gatinha Você não vai sair do galo Segura a gatinha Você não vai sair do galo Na palmadinha Na palmadinha Não, na palmadinha Que é na palmada Sou eu na palmadinha Na palmadinha Não, na palmadinha Que é na palmadinha Vai, vai, ou vai no cavalinho Na palmadinha, segura gatinha Você não vai sair do galopê Na palmadinha, na palmadinha Ei, na palmada, sou eu na palmadinha Na palmadinha, não na palmadinha Quem dá palmas, vai, vai, vai no cavalinho Vai, 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 vai no cavalinho No cavalinho, vai, 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 vai Vai no cavalinho, vai, vai, vai Vai no cavalinho, vai, vai, vai Vai no cavalinho Geração Univer, a nova onda do momento Agora é minha vez, eu vou montar no cavalinho Eu acho que enlouqueci Tô pensando ser meu cavalinho Virei de vez, eu vou montar no cavalinho E vou dizendo assim, vai, vai, vai no cavalinho Vai, 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 vai no cavalinho Vai, 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 vai no cavalinho Vai, 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 vai no cavalinho Potoc, 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 potoc Segura a gatinha, senão vai sair do galão Vai, potoc, 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 potoc Segura a gatinha, senão vai sair do galão Dá palmadinha, dá palmadinha Dá uma palmadinha Quem dá palmadinha, dá uma palmadinha Dá palmadinha, dá uma palmadinha Quem dá palmadinha, dá uma palmadinha Quem dá palmadinha, vai, vai no cavalinho Vai, 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 vai no cavalinho Vai, 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 vai no cavalinho Vai, 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 vai no cavalinho É a banda Geração Nive Vai no cavalinho, galera É sucesso! Tremendo! Como é que gostou de saber de vocês? A gente também Fico muito feliz da presença dessa banda Geração Nive Que já conquistou o coração do Zé Bento Eu acredito que vários e vários corações que estão em casa Porque são uma galerinha muito simpática Por sinal, já começa o melhor do sucesso deles já por aí Pelas simpatias Gente, o que vocês estão vendo Aqui mediante das câmeras É fora das câmeras, só assim E a simpatia deles cativa cada vez mais o Zé Bento E a todos os internautas que eu acredito E quem conhece a banda Geração Nive Sente um carizmo muito grande Gente, Zé, estou muito feliz Ele não gosta Milton É Nilson É Nilson Nilson, é um prazer muito grande ter você de volta ao meu programa E lembrando que dia 11 nós estaremos lá fazendo a festa Isso, lá na rodovia Renan Engenheiro Benedito No Espaço Cultural 930 Agora olha o nome da casa É 930 graus Imagina o trem ficar doido lá Ficar doido lá É verdade Junto com o Zé Bento Que ele vai estar lá apresentando todo mundo Pois é, estarei lá Com certeza Presença também do Diocalemos Teremos Lady Nel Teremos presença lá do Batatinho, do Forró Vamos fazer uma festança bonita Fazer um trem doido lá Para quem não sabe ir É só chegando na Barra Funda A galera pega o trem até Itapevi Chegando em Itapevi Pega o ônibus Zambu Itá Chega lá É rota de ônibus É fácil chegar É rota de ônibus Tem o ponto de ônibus do lado Espero que tenham gostado da música também É que nem eu falei para vocês O Zé Bento canta do meu jeito O cowboy fez a gravação, regravação Ficou show de bola Agora a geração não me faz Então vocês veem Como nova roupagem Como ficou bonito Então significa que a minha filha está crescendo Não é isso? Está crescendo com um pouquinho E está indo E eu fico muito feliz de ver vocês terem gravado Francieli Muito obrigada E eu quero mandar um alô rapidinho para a Cleonice Lá do Rio Grande do Norte Que pediu para nós mandar um alô E também um beijão para a Larissa Valeu, obrigado pela presença de vocês Quem quiser contratar a banda geração Univer 981467863 Ou 992303547 E o WhatsApp também Qualquer coisa manda mensagem que a gente está respondendo É isso aí gente Leva a banda geração Univer até a sociedade E a toda a galerinha da cidade de Itapevi E cidades e regiões Baruiri, Carapicuí e Ban Vamos todo esse mega evento show Dia 11 de abril A partir das 18 horas O lançamento do CD oficial Da banda geração Univer Conto com a presença de todos vocês Entrada franca Não é isso? Então vamos lá marcar presença E prestigiar esse grupo maravilhoso Essa galerinha bacana demais Aqui eu devo muito respeito Carismo pela atenção E pelo gesto de cada um de vocês Obrigado mesmo Nós que agradecemos E sucesso para vocês Muito obrigada igualmente Beijo no coração Valeu Zé? Tchau Valeu Nilson Tchau galera Tchau Tchau Rosana Tchau Lucas Gente Eu falei ele Zé Porque eu sei que ele não gosta Mas é Nilson Mas é que ele fala assim Quando é depois de ir atrás das camas Ele diz Oh Zé Bento Aí Mas faz parte Né gente Gente deixa eu trazer agora rapidinho A programação está mil por hora Correndo Agora eu vou trazer essa figura Ele canta Mas o tamanho é pequeno O cara é pequenininho Quando ele começa a dançar Vira um lá Faz a festa Mas eu tenho um carisma muito grande por ele É um grande cantor Um grande amigo E sabe se personalizar cada vez mais Com o seu estilo E a sua tonalidade de voz E seu carisma Por todos que estão em casa Pelos internautas e amigos Né? E respeito por todos Né? Eu estou falando Olha gente Falaram que é uma tranqueira Mas tranqueira Às vezes a gente pensa que não presta Mas tem tranqueira boa Viu? Porque ele é bom Estou falando dele Leide não Tranqueirinha do Fala Eita Esquirei meu irmão Obrigadão Opa Vamos Simora Vida para todos Vila do Brasil Simora Eu amo tanto essa mulher Sem ela eu não sou nada Eu faço tudo o que ela quer E tudo bem nessa casa Quero seu amor, seu carinho Sem você tá difícil o meu caminho Quero você perto de mim Pois sem você é tão ruim Comigo Vida é viver com quem se ama Vida é viver com quem se adora Vida é gostar dela toda hora Vida é se esse amor não for embora Vida é se esse amor não for embora Eu amo tanto essas mulheres Sem ela eu não sou nada Eu faço tudo o que ela quer E tudo bem nessa casa Quero seu amor, seu carinho Pois sem você é muito bom Pois sem você tá difícil o meu caminho Quero você perto de mim Pois sem você é tão ruim Assim ó Vida é viver com quem se ama Vida é viver com quem se adora Vida é gostar dela toda hora Vida é se esse amor não for embora 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 Vida é se esse amor não for embora